E aí galera, que é esse é o Laiton E bem-vindos a um aviso Eu quase fui tendo o estabilizador agora Esse vídeo é um aviso que vai rolar nesse sábado Dia... que dia que vai ser? Ui, agora... sete... sete... Dezenove, dia dezenove, sábado às oito horas, às vinte horas da noite Vai rolar a primeira live do canal Que eu vou tentar fazer uma live agora Essas coisas de live aí que a garotava tá fazendo Então vai ser sábado, às oito horas Eu queria deixar um aviso em avanço Pro pessoal se ligar E também pra vocês me derem sugestões nos comentários Do que vocês querem ver Porque eu não faço ideia do que fazer uma live Então vocês vão ter que me falar Eu já posso deixar as coisas prontas Então tá, era só isso Eu tenho que fazer um vídeo curto Porque não tem espaço nesse cartão É só pra deixar um aviso Pra o pessoal se antenar Pra aparecer lá que vai tá muito louco Então tá, eu vejo vocês lá Me sigam no Twitch Criam uma conta no Twitch Me sigam pra saber Eu vou botar um aviso quando começar também Mas daí você recebe um e-mail quando começa Então tá, que toalito Tchau Tchau Tchau